Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal aqui. No vídeo de hoje eu quero mostrar para você como que faz para você configurar aquelas mensagens automáticas na tua página do Facebook. Exatamente, aquelas mensagens de quando a pessoa entra lá, quer saber o valor do produto, quer saber se tem um atendente para conversar, quer saber onde fica a empresa, fazer algumas perguntas e você configura essas perguntas e já configura as respostas automáticas. Então quando a pessoa clicar em cima dessa pergunta, a resposta já vai automaticamente para o seu cliente. Então assim você não acaba perdendo negociações. Porque a gente sabe que normalmente as pessoas mandam uma pergunta para ti na tua página do Facebook e ela cai lá na caixa de mensagem. E dificilmente às vezes você acaba indo lá na caixa de mensagem, lá para ver o que teve de mensagem, falando isso da página do Facebook. Então eu queria mostrar para você como uma forma fácil que você faça para você estar tendo umas respostas automáticas. Beleza? Vamos lá para a minha tela então agora para mostrar para você como fazer. Pessoal, olha só, estou aqui na minha página e na minha página é que eu vou mostrar para vocês então como é que vocês vão fazer para configurar aquelas mensagens automáticas aí da página do Facebook. Então você vai vir aqui em configurações, né? Ah, queria mostrar para vocês aqui, geralmente as mensagens elas vão aqui na caixa de entrada. Eu estava falando caixa de mensagem, desculpa aí eu errei. Não tem nada a ver de caixa de mensagem, caixa de entrada, tá? Então as mensagens geralmente elas vão na caixa de entrada e dificilmente a gente acaba, o pessoal acaba indo lá na caixa de entrada para ver as mensagens que estão lá dentro, né? E é aqui na verdade então pessoal que fica as mensagens, tá? Você pode estar vendo aqui que aqui tem mensagens, tem todas, Messenger, Instagram, Direct, as do Facebook, do Instagram e aqui tá? Então as respostas automáticas, tá? E olha só então aqui, aqui também aqui ó, você pode configurar aqui ó, tudo em uma só aba. Você pode ter tudo em um só lugar aqui ó, mensagens do Instagram e tal, você pode clicar aqui para ter aqui todas as mensagens, então aqui para você ter aí mensagens do Facebook, Instagram e tudo mais, tá? Então nós vamos clicar aqui em mensagens automáticas, esse aqui você pode ver que tem que tem as mensagens que vem do Messenger, aqui tem mensagens que vem do Direct, né? aqui são os comentários, aqui Facebook e tal, né? Então aqui ó, é Instagram, aqui no Facebook até vi que tem coisas aqui que eu nem respondi, nem eu mesmo não respondi, olha só, você vê, tem comentários aqui ó, então aqui o Instagram, né? Então também tem aí uns comentários sobre o que você posta e aqui as respostas automáticas, né? Então aqui tem as respostas automáticas, respostas de ausência, né? Aquela resposta lá, agradecemos, né? Não estamos, estamos ausentes e tal, você pode configurar, então você pode deixar assim que normal, padrão, como tá mesmo, né? Eu deixei até desabilitado. Respostas instantâneas, tá? São essas aqui que estão ativadas, você vai clicar em cima aqui em respostas instantâneas, essas respostas instantâneas é o que? A pessoa vai te chamar lá, por exemplo, te enviar uma mensagem, você vai mandar essa resposta automática aqui ó, olá, tudo bem? Seja bem-vindo e tal, aqui tá meu nome que é porque é um exemplo, tá? Então aqui ele vai mandar com o nome da pessoa que quer se comunicar com você. E se você clicar aqui em editar, você vai poder alterar, tá? Essa resposta automática aqui, e aqui você escolhe ó, vai por Messenger, quando a pessoa te chamar pelo Instagram também. Então você pode alterar aqui ó, clicando em cima, você pode configurar aqui ó, né? Colocando o que tu quiser, pode adicionar aqui a personalização, você adicionar aqui a sobrenome do destinatário, nome do destinatário, nome completo, né? Então eu deixei aqui como um só nome, né? Nome do destinatário. E aí você vai clicar aqui em cima em salvar ó. Então você pode até ver prévia aqui também ó, se você quiser ver uma prévia de como é, como ficou, tá? Então essa é a resposta instantânea, tá? Então aqui nós temos aqui ó, perguntas frequentes, pessoal, que é essas janelinhas aqui que geralmente aparecem pra vocês. E olha só, quer vídeos sobre redes sociais, quer participar do meu grupo, são duas perguntas, por exemplo, que eu deixei aqui. E se você quiser, por exemplo, aqui ó, desativar elas ó, desativar não, quiser mudar, quiser acrescentar mais. Aqui você pode ver que ó, tem a pergunta ó, quer vídeo sobre redes sociais? E aí ó, já tem aqui ó, quer ver ó? Deixa eu já colocar a resposta aqui ó, pra vocês verem. Quer ver vídeo sobre redes sociais? Daí a resposta embaixo ó, o nome destinatário, legal. Então clique no link, se inscreva no nosso canal, tal, de graça, não custa nada, tal. Tem um link aqui que já vai pra pessoa visualizar. Tá, segunda pergunta. A pessoa já perguntou aqui ó, né? Quer participar dos meus grupos, né? Deixei a opção e a pessoa já vai responder, ele vai responder aqui, é participar dos grupos. Então assim ó, se você quiser participar de algum dos nossos grupos, legal, vou deixar aqui os links, fique bem à vontade. Tá, então ó, grupo Facebook, WhatsApp e tal. E a pessoa já vai receber esses, Telegram também, vai receber os links, tá? Como que faz então, pessoal, pra adicionar uma pergunta e uma resposta? Então aqui ó, tá vendo aqui ó, adicionar menu. Então você vai vir aqui em mais, é de questão. Você vai clicar aqui, ele vai abrir aqui ó, pergunta 3. Então porque eu já tenho duas aqui, vai vir pra pergunta 3. Pergunta 3 eu vou colocar o quê? Qual, vamos dizer que a pessoa vai perguntar isso aqui, qual? Eu vou deixar a opção, né, pra ela responder, qual o link. Um exemplo, tá pessoal, do seu canal do YouTube. Tá, então, a pessoa me perguntou qual que é o link do seu canal do YouTube. Beleza, então olha só, eu já perguntei isso aqui porque eu tenho fácil aqui. O link, que eu já vou pegar aqui ó, o link ó, clique aqui ó. Já vou deixar esse link aqui ó, vou copiar ele porque tá aqui, mas depois você vai colocar como você prefere, tá? Então aqui ó, resposta. Qual é o link que você, qual o link do seu canal do YouTube? Então é esse aqui ó. Clique aqui, tal. Pronto, então já vai aí essa resposta aqui pra pessoa, tá? Vou colocar mais uma pergunta, então vamos dizer que a pessoa pergunta assim ó. Olá, qual é o seu site de conteúdos? Uma pergunta. Então eu vou colocar a resposta aqui ó. Para acessar o meu site de conteúdos, conteúdos e vídeos, acesse. Tá, acesse, daí eu posso colocar aqui um, assim, www, posso colocar um emoji aqui né, então, então, de repente, ficaria até melhor. Ó, posso pegar esse aqui ó, mas, vou pegar um emojizinho aqui ó. Então, aqui é www.osmarcola.com.br. Beleza, nossa, só vou mudar aqui. Aí ó, ficou legal. E aí, como é que eu vou fazer agora? Deixa eu fechar aqui. Então pessoal, depois que você configurou aqui também, ó, duas, adicionei mais duas aqui. Você vai finir aqui então agora, vai clicar em salvar, olha só. Cliquei em salvar então, pode ver que já apareceu então mais duas perguntas aqui, onde as pessoas podem perguntar. E aí já vai ter uma resposta automática. Quando a pessoa perguntar, já vai uma resposta automática ali, beleza? É muito interessante você ter essas abas aqui, porque isso que auxilia bastante no tempo. Às vezes a pessoa tem, vê esse leque aqui de perguntas que as pessoas estão, que você deixou configurado na tua página. E aí, num momento só, ela já faz, ela já vê, clica em perguntar aqui ó, já vai vir e já vem a resposta que ela queria saber. Às vezes não precisa nem, nem manda, tu nem tá aí na loja, de repente pra atender o seu trabalho, o seu serviço, sei lá. E às vezes não tem nem tempo pra responder e a pergunta já tá pronta aí, então a resposta vai automática e já responde na hora, entendeu? Isso que é a melhor forma, pessoal, pra vocês fazerem as respostas automáticas aqui então. Tá? Mostrei aqui então como fazer, beleza? Então pessoal, eu tô acessando agora aqui minha página como com, de um outro perfil, tá? Um outro perfil teste que eu vou usar agora aqui. Eu tô acessando minha página, pode ver aqui que a minha página é externa, tá? Não tô mais acessando ela por dentro lá, né? No caso aqui eu tava, aqui eu tava acessando nesse navegador aqui ó, eu tô dentro da minha página, entendeu? E aqui ó, eu vou tá, tô acessando ela por fora. Então se a pessoa vir aqui, ela tem as outras opções, ela pode me chamar no WhatsApp, tem um vídeo meu que mostra como você configurar e colocar o teu número do WhatsApp pra aparecer aqui ó, tá? Na página, ou ela pode me chamar no mensagem. Então se ela me chamar aqui no mensagem, ela clicar aqui por exemplo, pronto, já vai vir as mensagens aqui ó. Então você vê que aqui estão as perguntas prontas, aquelas lá que a gente fez na minha página, né? Então aqui ó, quer ver vídeos sobre redes sociais, quer participar nos meus grupos, qual o link do seu canal do YouTube, qual é o site, o seu site para ter conteúdo. Isso aqui é só um exemplo que eu montei aqui pra você, então né? Então aqui ó, já tem até uma pergunta pronta aqui, né? Então esses aqui foram os que a gente colocou aqui, né? A gente configurou, então olha só que legal. Aqui já tem né, ou lá o Pedro Cola, que é um... Um face que eu utilizo aqui pra testar e utilizar ele pra divulgar e tudo mais também. Então se ele já chama a pessoa pelo nome, né? Ele já dá uma mensagem de saudação aqui ó. Aqui é seu contato, envia-nos qualquer dúvida que você tiver. Então se eu clicar aqui por exemplo, ó. Quer vídeos? Ó, já veio a resposta automática aqui ó. Você viu? Já veio a mensagem automática, a mensagem que a gente configurou lá. Então é bem, bem tranquilo. Então beleza, respondeu. Ele já respondeu a pergunta, então... Você clica aqui ó. Você clica aqui no menu, aqui do lado. A pessoa vai clicar aqui no menu, já tem... Já aparece o menu né, das outras perguntas aqui ó. Qual é o link do seu canal? Beleza, já vou mandar uma outra aqui. Então ele vai responder, olha aqui, ele já responde. Minha página vai responder automático. Aí ó, já respondeu. É, eu vou vir aqui, eu vou clicar aqui ó. Qual é o seu site pra ter conteúdo, por exemplo. Cliquei aqui pra ter a pergunta. Já vê a resposta na hora. Olha só, já tem aqui a resposta na hora. Então, tá aí pessoal. Funciona mesmo. Então, você vai lá, segue esses passos aqui pra você. E você agora... E outra. Você pode configurar perguntas e respostas quantas você quiser, tá bom? Então agora você pode colocar lá. Qual é o valor do produto? Qual que é o valor disso? Onde quer... Qualquer pergunta pessoal, qualquer pergunta. Então, geralmente, na empresa que você trabalha, com certeza você sabe quais são as perguntas que as pessoas mais fazem quando ligam ou quando chamam na rede social. Então você vai lá e configura as perguntas que geralmente eles mais fazem e já coloca as respostas. Bem tranquilo. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado, então. Muito bem, então, pessoal. Você viu aí que é fácil, né? Não é um bicho de sete cabeças, como eu disse, né? Bem tranquilo pra você configurar aí. E o configurar é bem interessante, tá? É bem legal porque o tempo é dinheiro e você acaba sanando alguma dúvida, algum cliente que às vezes tem uma pergunta só que gostaria de fazer e pronto, né? Desde aquela pergunta de qual que é o teu telefone aí do WhatsApp. Você configura lá pra ele enviar automático o número aí. Desde que você não queira, de repente, tá colocando disponível aí pro público, né? Ou qual é o valor do produto X. Pronto, ele já clica lá e já mensagem já vai automático, como mostrei nos exemplos aí, né? Então, beleza. Eu espero que essa dica seja valiosa aí, que você talvez esteja precisando e agora consiga configurar. Talvez você estava na dúvida e não sabia como fazer e agora vai conseguir fazer aí legal, tá? Mas se você tiver alguma dúvida aí, pode deixar na descrição do vídeo, tá? Ou pode me seguir no Instagram também, né? Osmar Cola. Fica bem à vontade, me siga lá. Pode fazer alguma pergunta pra mim também lá. Fique bem à vontade. Outro meio também, é assim, ó. Eu vou fazer um convite especial pra você agora. É pra você participar da nossa lista VIP, que lá na descrição do vídeo tem lá embaixo. Tem uma lista VIP pra você participar. Coloca teu e-mail lá, teu telefone. É... Teu e-mail, teu nome, desculpa. E participe da nossa lista VIP pra você sempre receber nossos vídeos e novidades que a gente sempre tá lançando aqui, tá? E claro, se você gostou do vídeo, já se inscreve, tá? Já se inscreve aí e deixa um like bem legal aí e também ative as notificações. Beleza, pessoal? Essa semana tem mais vídeo. Mais vídeo bem legal aí também, tá? Então, eu aguardo você no próximo e até mais. Tchau, tchau. 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 Obrigado.